Uma pergunta aqui do presidente afastado, Darlan Lobo, ele tá ouvindo sua entrevista? Pois não. E ele mandou o seguinte, Tassiano, eu tô sendo acusado de fraudar duas licitações da construção do prédito à Câmara de Juazeiro. Pergunta ao prefeito Gleitz o que ele poderia falar sobre isso. Olha, é importante salientar, deixa aqui um abraço pro presidente Darlan Lobo e dizer que a Câmara dos Vereadores, ela foi fruto do nosso trabalho. A licitação ocorreu no meu governo e nós fizemos uma Câmara com 2 milhões e 300 mil reais. Foi um preço recorde. Uma Câmara linda. Estivemos lá na inauguração. Vocês viram que o prédio é bonito, é arrojado, já deveria ter tudo se mudado pra lá, inclusive. Na minha opinião, é um desserviço não usar 100% daquele prédio. Ah, porque faltou o elevador. Bota o elevador, rapaz. O que que me botou o elevador se eu deixei a obra ainda em andamento? Porque eu deixei faltando ali em questão de 25%, mas o dinheiro tava na conta. 100% o dinheiro na conta pra resolver. Então, não sei, Darlan, em relação a essa acusação que tem contra você, reafirmo que não sei mesmo os detalhes dessas acusações que tem contra ele, mas se acusá-lo sobre licitação, tá completamente errado. Porque ele não fez licitação. Ele não fez licitação. As licitações foram tudo do nosso governo. E tudo nós prestamos conta. Minhas contas foram aprovadas no Tribunal de Contas agora. Como presidente. Como presidente de 2017, 2018, né? Eu fiquei 17, 18, 19, 20, é isso. 17, minhas contas foram aprovadas no Tribunal de Contas, graças a Deus. Então, vamos ver isso aí direitinho, que eu não sei quais são os detalhes da denúncia que tem contra ele, só torço que sempre seja feito de justiça. E aí E aí Obrigado.